A paz do Senhor Jesus a todos. Estou filmando aqui para vocês o nascer do sol. Estou em Tiberias, nas margens do mar da Galileia, onde vamos descer para o mar Jordão. Aqui é o nascer do sol, gente. A coisa mais linda que seus olhos podem contemplar está aqui. Aqui do lado, os morros. Os morros aqui, nesse lado que nós estamos, já é verde. Aqui nós estamos à margem do mar da Galileia, perto do Jordão, do Rio Jordão, em Israel. A coisa mais linda do mundo. Não há como não se emocionar. É uma graça, uma honra, uma alegria, é um prazer, é um privilégio a gente poder estar aqui. Eu prego, levo a mensagem de Deus há muitos anos, mas estar aqui é sentir a real e verdadeira presença de Deus, pisando nos lugares que Jesus pisou, caminhando nos lugares que o apóstolo Paulo passou, que os discípulos de Jesus passaram, que Pedro passou, Tiago, André, Felipe, Natanael, meu Deus, Mateus, é Judas, irmão de Jesus, é muito forte, Judas Iscariote, o que o traiu, é muito forte estar aqui. É muito forte mesmo. Você olha isso aqui, você pensa que é um quadro, é a coisa mais linda, gente, morro, morro, nascer do sol, mar, isso é coisa linda, é obra de Deus, você não sabe que sensação está aqui. Mesmo você sabendo que Jesus passou por aqui há dois mil anos atrás, você se vê, você se vê aqui andando com Cristo, que é uma coisa muito linda, lindo mesmo, muito lindo, 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 lindo mesmo, vim aqui, eu estou mostrando para você. Se você tem um sonho, não arquiva o seu sonho, não joga fora, o projeto de Deus está de pé e um dia você vai estar aqui nesse lugar. É um lugar que vale a pena você caminhar, é um lugar que vale a pena você estar, é um lugar muito, mas muito lindo, muito lindo, muito lindo.